Agora eles estão calmos, mas quando cometeram o crime que os levaram à delegacia, não se preocuparam em falar alto e mostrar agressividade. Os três foram presos por tentativa de roubo a uma mercearia no Parque Amazônia, em Goiânia. O roubo só não deu certo porque o proprietário do local reagiu ao assalto e o trio preferiu ir embora. Eles estavam nesse carro, que não é roubado, mas também foi apreendido por ter sido usado no crime. Essa aqui foi a arma usada pelos criminosos na tentativa desse roubo. É um revólver calibre .32 de fabricação norte-americana da marca Smith & Wesson. Provavelmente tem mais de 40 anos e, segundo a polícia, deve ter sido roubado de um colecionador de armas antigas. Um detalhe que chamou a atenção é que, quando o dono da mercearia reagiu ao assalto, só não houve um confronto por um detalhe. Os assaltantes foram cometer um roubo com uma arma sem munição. No momento do roubo, entrou um freguês com um capacete na cabeça e eles, preocupados com esse freguês e também com a reação do comerciante, eles largaram, abandonaram o roubo e saíram correndo, entraram no carro. Por sorte, uma das pessoas anotaram a placa e as características dele foi onde a equipe da Rotam conseguiu identificá-los. Luiz Carlos Marques tem 22 anos e disse que trabalha como motorista de aplicativo. Lucas Sabino Lourenço tem 19 e disse que faz gesso. Já o sem camisa é menor de 17 anos. Segundo a polícia, nenhum dos três tem passagem. Vacina a vida. Mesmo que o roubo não tenha sido concluído, eles foram autuados. A tentativa de roubo qualificado, que é agravante, mais a corrupção do menor por envolver o menor na prática da ação criminosa.